Música 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 Chori me tharo-soni, devol tu sèkina baleja Chori me tharo-soni, devol tu sèkina baleja Sakhina vende já, tu sakhina vende já Tôrimei tharo-san, ar-ar-ar, tôrimei tharo-san Né, dêval, tu sakhina vende já Tôrimei tharo-san, ar-ar-ar, tôrimei tharo-san Tôrimei tharo-san, ar-ar-ar, tôrimei tharo-san Tôrimei tharo-san, ar-ar, tôrimei tharo-san Tôrimei tharo-san, ar-ar, tôrimei tharo-san Tôrimei tharo-san Tôrimei tharo-san Tôrimei tharo-san Tôrimei tharo-san, ar-ar, tôrimei tharo-san Tôrimei tharo-san, ar-ar, tôrimei tharo-san Tôrimei tharo-san Tôrimei tharo-san, ar-ar, tôrimei tharo-san Tôrimei tharo-san, ar-ar, tôrimei tharo-san 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 Teu P.I. é de casa, vem de ti, daca